Alô, 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 galera do canal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse pacotinho aqui que chegou, tá? Que é o quê? Um iPhone 7, tá, pessoal? Eu importei o iPhone 7, pessoal, agora eu vou começar a importar o celular também, pra ver se a gente ganha uma grana aí e tal, os preços estão bons, tá? Os links, tá, estão aí na descrição, se você quiser pedir o seu também, faça o pedido, chega bonitinho, olha aí, ó, que maravilha! Que maravilha! Vamos fazer o unboxing aqui, tá? Esse aqui é o primeiro iPhone, tá, que eu tô importando. Aliás, esse é o primeiro celular que eu tô importando, nunca importei celular, só importa o smartwatch, outras coisas. Agora eu importei este iPhone 7 de 128GB na cor rosê, tá? E já tem o head pra chegar também, tá? E por aí, pelo Brasil afora. Vamos lá, pessoal, tá? Vamos fazer esse unboxing aqui, vamos abrir aqui, por aqui mesmo, ver o que o China mandou. Tchana, 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 aqui dentro, não tem mais nada, Patrícia, ó. Vamos lá, vamos ver o que que tem aqui neste pacote, vamos ver o que o China mandou, né? Aqui, ó, aí, pessoal, não tem mais nada. Olha aí, o China mandou uma capinha de silicone transparente. Você mandou o que? Uma película de vidro para colocar no meu iPhone, né? Olha aí, pessoal, 128GB, iPhone 7, lacradinho aqui, pessoal, lacradinho, lacradinho, tá, pessoal? Não é brincadeira, não, vocês podem ver aí, ó, lacrado, lacrado. Já tem um cabelo aqui, ó, cabelo chinês. Olha aí, pessoal, que maravilha. Vou abrir, claro que eu vou abrir, né, pessoal? Claro que eu vou abrir. Cadê minha faquinha poderosa? Vamos abrir aqui, ó. Não vou revender, mas o que que tem? Vender lacrado? Vou testar, né? Vai que eu vou vender, esse negócio não tá bom. Vamos testar aqui, vamos abrir aqui com calma, com calma, sem rasgar, que eu quero ver se esse negócio é bom mesmo. Sempre assim o primeiro, né, pessoal? A gente fica meio receoso, receoso. Vamos ver aqui, vamos ver aqui devagarinho. Olha aí. Hum, a capinha aqui é original, né, pessoal? Vamos ver aqui o que veio aqui dentro. Manualzinho, chavezinha aqui, já tô vendo. Ó, pessoal, parece que tá tudo ok aqui a parte de... Dos papel, né, aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos ver o que... Aqui o iPhone em si. E aqui, pessoal, o iPhone. Pessoal, eu não vou falar nada. Vocês mesmo estão vendo que não tem marca, detalhe nenhum neste celular. Completamente novinho. Zero bala. Zero bala. Zero bala, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Olha. Meu Deus. Tá uma marquinha aqui não. Pensei que era um arranhão, mas, né, não? Aí, pessoal, não tem marca nenhum, não tem detalhe nenhum, tá? Ai, maravilha. Vamos tirar aqui essa capinha. Pra gente estar vendo aqui com mais detalhes. Pessoal, vamos ligar aqui pra gente ver. Meu pai do céu. Mano. Zerado. Zerado, 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 zerado. Sem nenhum detalhe, pessoal. Olha aí, pessoal. iPhone 7 de 128 GB. Vamos ver o que que vem aqui dentro. Aqui dentro veio o fone, né? Olha aí, pessoal. Fica tudo novinho, ó. Cabo. Olha o carregador. Deixa eu ver esse carregador aqui, ó. Olha o que que vem aqui dentro. Olha o que vem aqui dentro. Mas veio certinho, tá, pessoal? Eu pedi pra ele tipo brasileiro, né? Aquele quadradinho. Fonezinho também. Então, tá tudo certo, né, pessoal? Por enquanto, vamos ligar ele aqui, vamos. Vamos ver se tem carga. Bateria. Opa! Já deu as caras aqui, o bichinho. Vamos ver aqui, ó. Bateria. Vamos ver saúde da bateria. Olha aí, pessoal. 100% a saúde da bateria, ó. 100%. Maravilha. Maravilha. Então, pessoal. Esse iPhone tal. Só o ouro. Só o ouro. Ainda vem com 63%. Então, pessoal. Você que quer importar o seu iPhone, tanto pra você mesmo, como pra venda. Vou deixar o link na descrição, tá, pessoal? Que hora aqui, ó. Se eu quiser ativar. Vou deixar o link na descrição. E... Ah, vamos ver a câmera. Eu tinha esquecido. Vamos ver aqui a câmera. Permitir o uso durante o app. Olha a câmera, pessoal. Que maravilha. Olha aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Maravilha. Vamos ver a câmera da frente. Verem? A câmera da frente. Olha aí, pessoal. Top, né? Tô gravando no meu iPhone. No meu iPhone 7 aí, ó. Tá tudo certinho, né? Tudo funcionando. Maravilha. Então, galera. Aí, ó. Unboxing aí, ó. Concluído, tá? Você que quer importar seu iPhone, fique aí à vontade. Link na descrição. É do vendedor que me mandou. Totalmente confiável. Me mandou esses brindes. Tô esperando chegar o vermelho. Tô esperando chegar o iPhone 10 também. E quando chegar, eu vou fazer unboxing pra vocês, tá, pessoal? Um forte abraço. Qualquer dúvida, pode deixar uma pergunta aí que eu vou responder. Valeu e tchau, tchau.